Adorando o nome do Senhor na minha igreja, crucificando o nome dele. Eu me sinto muito raios de estar aqui nesta noite, falando pra todos vocês. Eu quero agradecer àqueles que confiarem em mim pra estar falando aqui nesta noite maravilhosa. E eu creio que o Senhor não vai falar apenas com as crianças, mas com todos os que estão aqui. É a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Quem achou de dar bem? Quem não achou de que eu vou encontrar? Aleluia, eu fico muito feliz de estar pregando no que vai a todos nós. Tô falando mais de entrega, mais os outros aprendem. E eu creio que não são só os irmãos que vão aprender, mas eu também vou. Porque é todo dia uma experiência nova que nós temos. Quem achou, diga amém. Eu creio que a igreja é toda gente, mas quem não achou, pega o carinho do outro. Diz assim, E voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, Se benignamente atenderes para a aflição da tua serva. É de mim te lembrares? É da tua serva te não esqueceres? Mas a tua serva desde o filho varão. Ao Senhor, O darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passarás na vaga. Repita comigo esse versículo de novo. E voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, Se benignamente atenderes para a aflição da tua serva. E se benignamente atenderes para a aflição da tua serva. Mas a tua serva desde o filho varão. Ao Senhor, O darei por todos os dias da sua vida. O voto da tua cabeça não passarás na vaga. Vamos orar o nome do Senhor? Senhor, meu Deus, meu Pai. Muito obrigado por mais uma noite, Que o Senhor está permitido, meu Pai. A gente está passando. Senhor, Muito obrigado por cada dia, cada noite, Que a gente esteve, meu Pai. Adorando o teu nome. Mas venha falar, meu Pai, Mais uma vez com a tua igreja, meu Pai. Senhor, Venha fazer todo o sentido da tua presença, meu Pai. Em nome do Senhor e do Senhor. Amém. Este versículo que nós lemos, Fala sobre Ana. Ana é uma mulher que não podia ter filhos. E Penila tinha muitos filhos. E Oganda era o brilho com essas duas mulheres. Penila voava Ana porque ela não podia ter filhos. Mas Ana mesmo assim glorificava o nome do Senhor. Eu aprendo nessa primeira parte. E ainda que as pessoas estivessem tentando fazer você parar, Você deve continuar glorificando o nome do Senhor. Porque você deve continuar glorificando o nome do Senhor. Porque sempre que você está glorificando o nome do Senhor, Você se alegra no meio das aflições. E a sua fé firma na rocha. E a nossa rocha é o Senhor, Jesus. E a Bíblia vai falar que Ana era uma mulher batalhadora e era sábio. Mas Penila era à toa. E a mulher à toa não sabe cuidar de sua casa. Penila não conhecia a palavra do Senhor. Mas Ana estava dizendo, Eu conheço a palavra do Senhor. E eu não vou desperdiçar ela por qualquer outra coisa. Eu vou usar ela para passar as minhas provas. Eu vou usar ela para buscar o nome dele. E ela estava dizendo ainda, Que é um que não quiser deixar uma parada. Eu vou continuar prosseguindo. Eu vou continuar indo. Porque assim, Porque assim que, Como eu adoro aqui, Com pedindo, tentando fazer eu pagar, Eu vou continuar adorando o resto da minha vida. Porque o Senhor é aqui, meu Deus. E a Bíblia vai falar, Que um dia, Ana voltou a orar ao nome do Senhor. E fez um voto. Ela começou a falar. Ela entrou triste. Mas eu vou falar como ela saiu. Ela começou a orar ao nome do Senhor, Mas depois ela falou com o coração. E só se não me fez. Porque não se ouvia a sua voz. E aí, o sacerdote, Chegou e falou que, Lutendo, Não era lugar de mulheres embriagadas. Ela encontrou ela como se ela estivesse embriagada. Mas ela disse, Eu não estou embriagada. Eu estou apenas orando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou apenas glorificando o nome do Senhor. E ele disse, Vá em paz. E ela saiu alegre. Porque sempre que a gente tem um encontro com Deus, A gente se alegra. A gente pode entrar triste, Mas a gente vai sair alegre, Depois que a gente tiver tido um encontro com Deus. Glória a Deus. A gente pode entrar triste, Mas não tem como a gente sair de um encontro com Deus. Triste. A gente tem que sair renovado na presença dele. E a Bíblia vai falar, Que se passar em alguns tempos, Ana teve um filho, E botou o nome de Samuel. O significado do nome de Ana, Era mulher graciosa, Mulher cheia da bênção. E o significado do nome de Samuel, É Deus hoje. E através de Samuel, Samuel nasceu através de uma bênção para Ana. Samuel foi uma bênção para Ana. Mas ela teve um voto, E ela disse, Quando o filho desmamasse, Eu entregaria o Senhor. Aleluia. E muitas pessoas, Fazem um voto com o Senhor, Mas não cumprem. Mas a Bíblia fala, Se você for fazer um voto com o Senhor, E não cumprir, É melhor que não faça. E a Bíblia vai falar, Que quando Samuel desmagou, Ela entregou ao Senhor. Novamente. Vai servir ao Senhor todos os dias da vida dele. E a Bíblia vai falar, Que assim como Ana lutou, Para ter o seu filho, A gente ainda tem que lutar, Entre minhas provas, E minhas adversidades. Porque muitas pessoas vão tentar te impedir de buscar, E a Bíblia vai falar, Esse caminho não vai te levar a nada. Mas Deus está te dizendo, Lá no alto, Continua, Porque o seu milagre vai acontecer. Continua, Porque o seu milagre vai acontecer. Pode usar o seu milagre vai acontecer. Pode usar o seu milagre vai acontecer. Pode usar o seu milagre vai acontecer. Não se esqueça que passou muitos anos da vista no perseguido, mas eu não deixei de deixar ele assentar no trono. Glória a Deus! Aleluia! E a Bíblia é para falar que pode passar o tempo que passar. Aquele homem que temente a Deus, a cada mulher que temente a Deus, não vai se deixar ser levada pelo tempo. Não vai parar onde cora a gente estava chegando, mas não vai ser deixada parar. Glória a Deus! Jesus quer mulheres de Goãnus, crianças de Goãnus, que através do tempo, o tempo, as batalhas, as implicações de menina, multidão, que estavam tentando fazer a parar, só fizeram andar mais para frente. Só fizeram a gente dar mais o nome do Senhor. E toda vez que a gente ganha, fica o nome do Senhor. A gente firma a nossa fé na rocha. E eu já disse que a rocha da gente é o Senhor. A rocha da gente é o Senhor. O Senhor fortalece a nossa fé. Toda vez que a gente anda para frente, é o passo a mais que você está dando para conseguir. E quanto mais você vai adorando, mais as bênçãos do Senhor vai dando, vai crescendo. Mas quanto mais você vai dando, quanto mais você vai crendo no Senhor, mais a prova vai aumentando. Mas eu não estava dizendo, a prova está na minha frente, mas eu vou olhar o que tem através daquela prova. Ele estava querendo dizer naquele momento. Ainda que a prova estivesse tentando fazer o parar, eu olharia o que tinha depois daquela prova. Porque depois daquela prova, eu já ia ver cérebro enxergando. Eu ia ver paraíso andando. Eu ia ver as bênçãos acontecendo. Não se deixe ser passado pelaquela prova. Porque muitas pessoas no dia de hoje, estão sendo deixadas, se levadas pela prova. Estão parando no meio do caminho. Mas Jesus está te dizendo, não pare, porque o que eu tenho para você não é a minha metade do que eu vou ter pedido. Pare, porque se você continuar orando no nome do Senhor, o que eu tenho para você vai ser mais maior, muito mais maior do que eu te prometi. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. E a Bíblia vai falar. E toda vez que você busca, faz o promesse de Deus o aumentando para você. Amém, Jesus. E muitas pessoas, dos dias de hoje, dos dias de hoje, estão buscando o nome do Senhor. Mas tem pessoas que estão tentando afastá-la do caminho do Senhor. Mas você tem que virar para ele e dizer, eu sou uma mulher batalhadora, um homem batalhador. Eu não desisto no meio da prova. Eu continuo até o final. Porque se Deus me chamou, eu tenho que cumprir o meu chamado. Eu tenho chamado para a minha vida, mas eu tenho que glorificar o nome do Senhor. Porque se você ficar um passo atrás do que o Senhor te prometeu, você vai ter que contar o caminho andado de novo. Você vai ter que dar o passo à frente de novo. Muitas pessoas, muitas pessoas que estão te afastando do Senhor. Mas até na hora que a gente tomar uma decisão, até na hora que a gente glorificar o nome do Senhor, a mais do que a gente glorificava antes. Porque muitas pessoas não estão glorificando o nome do Senhor como adoravam antes. Nós temos que adorar o nome do Senhor. Temos que glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia vai falar que toda vez que a gente adora, a gente se alegra. Paulo e Silas, Paulo, teve um encontro com Deus e parou de perseguir os crentes. Paulo teve um encontro com Deus e Paulo mudou depois que ele teve um encontro. Ele saiu além, ele saiu querendo que o tempo saia um sede da presença do Senhor. Porque todo crente que você pode ver que tem um encontro com Deus, ele sai diferente. A água do Senhor, para ele ficar com o sede de aprender mais. Glória a Deus! E a Bíblia vai falar. Não deixe, perigo, fazer você parar de glorificar o nome do Senhor. Não deixe a multidão fazer você ficar parado. Não deixe. Ore e glorifique mais e mais o nome do Senhor. Adora o nome dele, porque ele merece. Glorifique o nome dele, porque ele merece toda uma e todas as horas. Adora o nome do Senhor, e Goana adorou. Glorifique o nome do Senhor, e Goana glorificou. E me aprova, e me luta, e me alegra cidade. Adore, porque o que Deus tem pra você é algo grande. O que Deus tem pra você é algo grande. Amém. 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 Ou você vai... Que a gente não quer a prova pra você, mas quando precisar, Deus bota você na prova pra fazer você adorar o nome do Senhor. Amém. 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 Amém.